Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, irei jogar Mortal Kombat Diddle Against. Então me conheci como Mortal Kombat 5. Ok, achei Kong Lowe. Kong Lowe. Ah, também querendo brincar? Então. Esqueci como faz. Ah! Ah! Ok, vamos donc. Ah... Ah! uma vez eu consegui fazer o patate, o patate dele é legal não tem que manter a distância, ele é muito chato ai, isso é sério Pessoal, eu coloquei tempo infinito Pra não ficar Ganhando a tempo Hein? Scorpion no gelo? Eu tô vendo errado Escorpião no gelo Não consigo, não tô conseguindo mais fazer as coisas Muito ruim Começa Muito ruim Começa essa, rapaz Não vai ser isso O que? Como é que ele fez o fogo? Ele nem se moveu Contra o Scorpion, o Scorpion é muito chato É bem fácil chegar com ele Contra ele não, mas com ele sim Deu Eu não consigo fazer as coisas O batalho de casa Ele é muito feliz Descobre Descobre Formal Agora eu vou com o Flaco, vou com o Flaco Só de rasteirinha é chato Se eu tiver só de rasteirinha, eu vou só de chapuzinho Ah não, sério? Nossa, é chato O que? Não posso morrer, não posso morrer Ah, puxinha Puxinha Game over Bom, consegui 100 modinhas Até você pode usar aqui, ó, na cripta Nossa, 2500 2500 Escreve essa Fez em torno O que é isso que eu tenho que mudar a cor do outro? Deixa eu montar aí Olha o outro prato aqui 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 Deixa eu me dar uma batalha Olha o outro prato aqui Como é que eu entendo? A cor do outro prato aqui Olha o outro prato aqui Olha o outro prato aqui É o outro prato aqui Agora vai Sério isso? Espera aí 10 segundos Espera, eu não fiz isso Opções Coloquei em tempo infinito Eu não vou entender Vamos lá, ela tá aqui Não dá chutinho, vai Chutinho, chutinho, chutinho Eu sei que Eu já fico reclamando quando fazem comigo Mas faço com risa, é engraçado Engraçado Falaço, victory Ele tá tocando Engraçado Engraçado Que idiota Engraçado 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 Ou seja, eu tô ouvindo ele falando Engraçado Eu coloquei Sum Halt Pra ficar mais fácil De conseguir Também ia ficar bem mais legal O Kung Lao no gelo tá Antes eram os Scorpion no gelo Mas agora é os Kung Lao tá Ah, que sem graça que você é Você é muito sem graça Au Sem graça Vou acabar com você sem graça Bom pessoal, se gostar do vídeo Deixem um like, se inscrevam no canal Compartilhe com os amigos E até a próxima